Livre um ar Vem ao planeta Vem à existência Todos aqui Olham pra você agora Esperam por você agora O que vem depois? O que vem depois? Levante-se do chão Levante-se do chão Não há uma queda Sem uma lição Levante-se do chão Levante-se do chão Como se nada houvesse Feito você Cair Bem-vindo à queda Bem-vindo à resistência Há uma escolha Pra se fazer Entre quem se é E quem se deve a ser Entre como é E como deve a ser Levante-se do chão Levante-se do chão Não há uma queda Sem uma lição Levante-se do chão Levante-se do chão Como se nada houvesse Feito você A redenção tem histórias pra ti O perdão está onde você caiu Como você vai fugir De si mesmo E pra onde você vai Pra onde você vai Se a salvação está aqui Se a salvação está aqui Levante-se do chão Levante-se do chão Não há uma queda Sem uma lição Levante-se do chão Levante-se do chão Levante-se do chão Como se nada houvesse Feito você Como se nada houvesse Feito você Coração Veja o chão A janela Legenda por Sônia Ruberti